Esse mato abrindo ele fazia caminhos aqui ó, cara foi empre... Opa, opa, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha isso, olha aquilo, olha isso cara, dá uma olhada nisso cara Opa, opa, o que que é aquilo, o que que é aquilo? Cara, dá uma olhada naquilo, cara, dá uma olhada naquilo, oi! Ai minha nossa, cara eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi ali pessoal, eu vi cara, não tenho certeza que eu... Olha como é que eu tô arrepiado, olha isso aqui enrugando cara, tem minhas canelas tá enrugada cara Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi... Voz em.. Voz em... Deadmine End E voz em.. velocidad icht A CIDADE NO BRASIL A primeira, só a gente boa, hein? Pessoal jogando uma bola aqui na quadra. É isso, tamo junto. É isso, tamo junto. É isso, tamo junto. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, pra quem curte, pra quem gosta. Aqui é Invocação do Mal. Ai, cara, cê louco, um lugar que me arrepia. Um lugar que eu garanto a vocês que é pancada. Bom, pessoal, antes de estar começando aqui a filmagem, quero desejar um feliz ano novo a todos vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Coisa rápida aqui, pessoal. Vou estar passando rápido pra vocês aqui, informação. Eu peço licença aqui do local. Como, como, como tem pessoas que estão chegando no canal, certo? Deixa eu inverter aqui, rapidinho. Como existe pessoas que estão chegando no canal, certo, pessoal? Tá? Eu quero ser bem rápido aqui na explicação. Aqui é um lugar hiper mega pancada, onde eu já vi uma entidade sentada aqui. Esse mato abrindo, ele fazia caminhos aqui, ó. Cara, foi empre... Opa, opa, olha aquilo. Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. Olha isso, olha aquilo. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Opa, opa, o que que é aquilo, o que que é aquilo? Cara, dá uma olhada naquilo, cara. Dá uma olhada naquilo. Ai, minha nossa. Cara, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi ali, pessoal. Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. Olha isso, olha aquilo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 alhadora. Cara, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi ali, pessoal. Eu vi, cara. Eu não tenho certeza. Olha como é que eu tô arrepiado. Olha isso aqui enrugando, cara. Até messa canela tá enrugada, cara. Cara, eu vi ali, eu vi ali pessoal, eu vi algo ali, eu vi algo ali, eu tenho certeza que eu vi pessoal, só não tenho certeza se a câmera pegou, eu perdi até a noção de onde eu tava mirando com ela. Ai minha nossa, cara, e dá uma olhada aqui, olha isso, olha isso cara, o mato, o jeito que ele tá aqui, eu tô falando pra, opa, o que é isso, o que é isso, o que é isso, olha isso, olha isso cara, dá uma olhada aqui, cara, o que é isso cara? Cara, dá uma olhada nisso pessoal, eu peço licença aqui do local, olha isso, tem um ferro aqui, como se estivesse segurando, abraçada ao ferro, é impressionante ou não é? Olha isso pessoal, deixa eu confirmar essa câmera aqui, ok? Eu não quero que faça sombra aqui, pra eu trazer aqui perto, cara, olha isso cara, é de branco cara, impressionante Eu tô colocando aqui, tá? Cara, eu vi algo aqui ó, eu vi algo aqui, cara, você é louco, cara, olha que perigo isso aqui, o jeito que tá aqui ó, não posso ficar aqui debaixo não, até mesmo pelas coisas aqui que eu já vi e já passei, cara, eu vi algo, eu tenho certeza que eu vi algo aqui pessoal, cara, você é louco, eu tô com uma dor aqui nas costas nesse momento, um sentimento forte, eu quero deixar bem visado a vocês, tá? Da última vez eu recebi o vestido azul, dessa vez novamente eu deixei ele ali no local, certo? Eu ia estar mostrando pra vocês agora que eu tinha deixado ali em cima o sofá, certo? Que existe lá dentro e acabei tendo uma visão aqui, foi aonde eu corri pra cá, certo? Bom, eu vou estar retornando lá na casa Cara, eu falo pra vocês, cara, esse lugar dá arrepio Cara, que sentimento horrível aqui pessoal, que sentimento horrível aqui do local Eu vou estar invertendo aqui agora a lanterna Nossa Parou, Liz? Liz, quero impressionar de novo Vai ser feito o resgate Mas tá deixando aqui Cara, minha cabeça tá doendo bastante Eu peço licença aqui do local Ai, nossa, olha isso Cara, e o vestido não tá mais aqui, ó Eu tinha deixado aqui pessoal Eu tinha deixado o vestido ali, ó Ali Cara, olha aqui, ó Olha aqui como é que tá enrugado Olha isso, vocês acham que é brincadeira? Cara, tá enrugado o meu corpo, tá enrugado Minhas canelas Escuta, 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 escuta Meu nome é Ulisses Deadline Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo aqui Eu peço que você apareça pra mim Meu nome é Ulisses Deadline Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo aqui Eu peço que você apareça aqui pra mim E aí Amém. Apareça aqui pra mim! Opa! Olha lá! Olha lá! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Olha isso, pessoal! Ah, minha nossa! Opa! Cara, o que é isso? Ai, minha nossa! Isso aqui me dá arrepios, cara! Cara, que sentimento horrível aqui no lugar, pessoal! E tem abelha pra todo lado, cara! Ai, minha nossa! Olha isso! Ai, minha nossa! Você é louco! Olha aqui, ó! Olha aqui, ó! A marca que fez aqui no chão! Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal! O lugar aqui é obscuro, sem dúvida! Olha aqui, ó! Toda vez que eu vejo tem uma telha quebrada ou algo do tipo! O lugar aqui é obscuro, pessoal! Cara, você é louco! Existe a essência desses montes aqui, ó! Caralhinha, nossa, cara! Ai, minha nossa! Olha lá! Olha lá, pessoal! Fala que isso não é obscuro, cara! Fala que isso não é obscuro, cara! Cara, me deixa arrepiado, cara! Eu lembro uma vez, pessoal, que antes dessa porta ter caído! Antes dessa porta ter caído! O que aconteceu? Eu tava lá com aquela lanterna antiga! A lanterna arrebentou o fio! Eu fiquei atrás dessa porta travado! E esse poço aqui fazendo barulho, ó! Ele fazia barulho! Eu fiquei travado ali, pessoal! Tive que tomar uma decisão de sair do lugar! Mas eu fiquei... Escuta, 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 escuta! O oh, é pior que a pessoa caiu! Mas eu mori no seinem cobertura é, carbohydrate ou extremamente simple! Mas eu nuncaOr! E apenas 7-0%, cabos jogadores eIT 한�imentos do mundo! Devolvindo poderes envolvendo de gord習un��로! Ok! Queda mucho! Ah! Desculpeira! 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 Tchau, tchau. Cara, isso é louco, cara. Olha isso. Escuta, escuta, escuta. Olha isso. Olha isso mexendo, cara. Olha isso mexendo, escuta. Olha aqui, cara. Olha isso mexendo. Olha isso mexendo. Ah, cara, eu tenho que ficar assombrado sem dúvidas, pessoal. Opa. Cara, isso aqui mexeu, cara. Eu não consegui pegar, cara. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, cara, eu achei que já tá de frente aqui agora. Cara, eu achei que você tava de frente, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Ai, minha nossa. ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! 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 Cara, você é louco! Eu vou estar pegando o resgate ali! Ah! Eu esqueci até do resgate, cara! Ah! 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 Polícia! Polícia! Música Até a próxima! E com mais uma memória... Sobrenatural! Música 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 Traços no mundo do horizonte, bandeiras que estão falando ódio da evolução Traços no mundo do horizonte, bandeiras que estão falando ódio da evolução Raços escondidos, despedaçando bem, batalha, correm pragas, só no mundo do Raços escondidos, despedaçando bem, batalha, correm pragas, só no mundo do E plantações de sangue, aniquilando rato, o horizonte que estão falando ódio da evolução E plantações de sangue, aniquilando rato, o horizonte que estão falando ódio da evolução E morreu sobrenatural E morreu sobrenatural